Tem um vidrinho de lêmo aqui vazio. Aqui tem Citrus Bliss com bergamota. Ficou gostoso. YouTube no ar. Pode melhorar. Zoom, YouTube e Instagram. Isso aí. Multiplataforma. Isso aí. Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu tirar o som aqui. Nossa, está com uma voz. Não, não, está com som. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Fabiano. Tudo bem? Nós estamos aqui na reunião de equipe. Transmitindo também pelo Instagram e YouTube. Uma segunda-feira bacana, onde a Kátia Salles vai dar uma palestra sobre como melhorar a prospecção em vendas. Roberta, boa noite. Kátia, fica à vontade. Pode começar. Obrigada, Pedro. Bom, boa noite a todos novamente, a todos que nos acompanham. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como melhorar a prospecção em vendas. E dez passos fundamentais para isso. Você segue para mim, por favor, Pedro? Bom, o primeiro passo, gente, que eu considero importante nessa trajetória de prospecção é ter um desejo genuíno de ajudar pessoas. Então, eu citei aí alguns exemplos, né? Gostar de conversar é fundamental. Gostar de conhecer novas pessoas. Sentir uma vontade genuína em ajudá-las. Ir na direção delas. Puxar conversa, né? Ter essa habilidade de puxar conversa. Seja num bom dia, seja em algum assunto pertinente, né? Um ambiente ali onde se encontra, né? No primeiro momento, quando você não conhece a pessoa e você quer estabelecer de alguma forma um contato com ela. E, sobretudo, ser espontâneo nas colocações. Eu fiz algumas anotações importantes sobre esse primeiro tópico. Que não basta querer um vendedor, uma pessoa que está à frente de uma prospecção. Ela não tem que ter apenas o desejo de fechar negócio, né? Focar no dinheiro. Ela tem que realmente gostar de pessoas. Porque quando ela gosta de pessoas, ela vai focar em ajudar e de forma espontânea e genuína, verdadeira. Isso vai gerar resultado para ela, né? Aí eu até anotei um exemplo aqui, né? Se você... Talvez, né? Um exemplo. Quando você vai fazer algum negócio, talvez o jornaleiro da esquina da sua casa venha a ser o seu melhor cliente. Só que se você simplesmente vai até a banca dele, pega o jornal e sai e não estabelece uma conversa com ele, não estabelece algum tipo de... Não busca conhecê-lo melhor. Como essa pessoa pode vir a ser um potencial cliente? Então, eu dei esse exemplo, né? Você é realmente um networker, né, Kátia? Você realmente conversar com todo mundo, falar o que você faz, perguntar o que as pessoas fazem, estabelecer essa conexão, né? Exatamente, Pedro. E aqui um ponto importante, né? Que eu falo assim, ser espontâneo nas colocações. Claro que quando se fala de prospecção, há técnicas também, né? Eu já participei de inúmeros treinamentos para aprender técnicas de vendas. Porém, a técnica tem que estar aliada com a espontaneidade, porque senão fica também uma coisa muito robotizada e a pessoa do outro lado percebe também, nossa, que tá muito robô isso daí, né? Então, a gente tem que ter esse senso de equilibrar sempre espontaneidade com a técnica. Pode seguir, Pedro, por favor. Outro ponto importante, o segundo ponto importante, é acreditar que está ajudando as pessoas. Acreditar de fato que está ajudando, né? Mais do que fazer apenas, é necessário crer no que está sendo feito. Entender sobre a marca e o produto e ter confiança nisso, né? Ter uma firme convicção de que, de fato, está contribuindo para o bem, né? Para o bem daquela pessoa que você deseja ter como cliente. Ter experiência com o produto confere essa confiança. Então, por exemplo, nós que estamos aí à frente do Doterra, quando nós experimentamos o produto, quando nós fazemos uso dele, seja colocando no difusor, seja colocando algumas gotas na palma da mão e fazendo aquela experiência da fragrância, esse convívio mais próximo com o produto nos dá essa confiança na marca, né? Afinal de contas, a gente experimentou e a gente sabe que aquilo é bom. E, acima de tudo, ter um senso de propósito naquilo que está sendo vendido, né? No negócio que você está abraçando, né? Esse senso de propósito gera essa confiança, né? Também, esse senso de confiança, né? Que o cliente também vai perceber. Legal. É o acreditar em tudo, né, Cátia? Acreditar no produto, acreditar no negócio, acreditar nas pessoas que você está ajudando. Exatamente. Inclusive, Pedro, eu fiz aqui também uma observação a respeito desse segundo tópico. Quando conhecemos o produto ou o serviço, né, que vendemos, nós ganhamos mais autoridade. Então, como vamos vender algo se a gente não parou para entender, para estudar aquilo? Toda empresa, quando contrata um profissional, principalmente profissional de linha de frente da área de vendas, ele vai passar um tempo mergulhado ali para entender a missão da empresa, para entender os valores, para entender a marca, para entender a parte técnica do produto ou do serviço. Ele vai passar um tempo mergulhado. Ele vai constantemente passar por reciclagens nesses treinamentos, porque ele tem que ter tudo na ponta da língua. E o cliente vai perceber essa segurança. Isso que eu ia falar, exatamente isso, né, Cátia? O cliente percebe, né? Exato. Percebe, né? Pode seguir, Pedro, por favor. O terceiro tópico, saber separar, saber concentrar-se nas tarefas. Desculpe, gente. Concentrar-se nas tarefas. Então, isso é importantíssimo. Colocar foco no que é feito. Quando for estudar sobre os olhos, falando especificamente do nosso negócio, né? No caso do Terra. Se você for estudar sobre os olhos, foque nisso, apenas. Não queira estudar os olhos e o negócio ao mesmo tempo, né? Faça essa separação. Se for passar um tempo para entender mais o negócio, né? A questão do multinível, entender como é que se ganha dinheiro, de fato, com isso, concentre-se nisso, né? Não queira misturar todos os assuntos. Quando estiver falando com o cliente, outro ponto importantíssimo, ouça o cliente. Não fique ali conversando com o cliente, ao mesmo tempo preocupado com a mensagem no WhatsApp que está chegando, ou para um pouquinho para atender uma ligação. Lógico, vai ter situações que... Eu já passei por isso na frente de cliente, que, de repente, tocou o telefone, era algo que estava me preocupando, e a ligação vinha dessa origem, e eu precisei pedir um minuto para o cliente, né? Mas isso tem que ser em último caso, gente. Porque quando estivermos na frente de um cliente, o nosso foco todo tem que estar no cliente. E evitar se distrair ou fazer inúmeras coisas ao mesmo tempo, né? Quando você estiver focado em alguma dessas atividades, seja falando com o cliente, seja estudando sobre o produto ou sobre o negócio, tá? Legal, Cate, é importante esse ponto que você falou do foco também, porque tem até uma frase, acho que é do Axis, não lembro, mas acho que sim, que é Rodani, que onde você coloca foco, aquilo se expande, né? E onde você distribui a sua atenção, aquilo acaba reduzindo. Então, quando você realmente coloca foco numa tarefa, e não deixar as tarefas pela metade, né, Cate? Isso é muito importante também para a produtividade. Importantíssimo, importantíssimo. Isso é muito importante. Inclusive, eu até dou um exemplo, né? Tenho uma filha adolescente, já tem 17 anos de idade, e com essas aulas online, né? Que está tendo, eu cheguei para ela, pegamos todo o material dela na escola, né? E trouxemos. E eu falei, eram muitos livros, apostilas, e todo o material, o acompanhamento que ela tem que fazer nas aulas digitais, e aí eu falei para ela, filha, se todos os dias, diariamente, você tirar um pequeno período, não precisa ser o dia todo, mas um pequeno período, e você ler de dois a três capítulos, conseguir ter essa dinâmica, dois a três capítulos, quando chegar no dia de uma prova, ou da entrega de trabalho, tudo vai estar mais memorizado na sua mente. Você está familiarizada com aquele assunto, você vai lidar com mais facilidade, né? Sempre dou esse exemplo para ela, Pedro. É, um pouco cada dia é melhor do que muito num único dia, né? Exato, exatamente. Muito obrigado. Pode seguir. Outro tópico importante, inicie com pequenas metas, que foi justamente o que o Pedro acabou de falar. Então, estabeleça um número de ligação no dia, de ligações no dia. Hoje eu vou falar, minha meta de hoje, dentro das atividades que eu tenho, porque aqui todos nós temos outras, outros trabalhos paralelos, né? Outros assuntos a ser trabalhado, então é necessário estabelecer uma meta específica para o do Terra. Então, hoje eu vou fazer X ligações nesse dia, para X clientes. Divida isso por período. De repente, eu vou tirar a parte da manhã para fazer isso, ou a parte da tarde, ou até a noite, porque nós temos hoje a tecnologia que nos ajuda. Tem, gente, tem clientes que eu trato, eu já cheguei a fechar cliente, negócio com cliente, falando pelo WhatsApp. O cliente manda mensagem, manda áudio, eu fui fazendo a apresentação, fui trocando um áudio, daqui a pouco o cliente está ok, está tudo certo, eu vou fechar de uma das empresas que eu represento. Então, hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, e a gente pode fazer uso disso. E aí, de repente, o melhor horário para o cliente é à noite. Tem alguns clientes na minha carteira de uma determinada empresa que eu represento, que à noite é o meu melhor tempo para falar com eles, porque são pessoas que trabalham, são executivos, e eles não têm tempo para falar especificamente sobre esse assunto. Então, é à noite que eles me procuram e eu atendo, estou à disposição. Pode falar, desculpa. Não, pode falar, Pedro, fique à vontade. Se você permite, dentro desse tópico, para... De estabelecer, você colocou aqui, estabelecer o número de ligações em dia. E hoje, com a tecnologia, nós podemos também estabelecer um número de prospecção em outras redes sociais. Como na passada, eu falei do LinkedIn, mas tem o Facebook, tem, enfim, grupos de WhatsApp que você pode se conectar com algumas pessoas, entrar no Facebook, por exemplo, dar um like ou comentar uma postagem que a pessoa fez, enfim, estabelecer o relacionamento também nas mídias digitais. E você pode, por exemplo, determinar 30 minutos, 40 minutos por dia que colocar foco para fazer só aquela atividade de prospecção, não é ficar nas redes sociais navegando ali, a gente acaba se perdendo, mas a prospecção é muito importante também. Ontem, eu estava conversando com a Dani e aí eu tirei meia hora para conectar com pessoas que têm a ver com o segmento que a gente está trabalhando e, bom, eu fiz algumas conexões. Eu aumentei em 28 pessoas no meu grupo do Instagram, pessoas me seguindo. Então, assim, é determinar algumas atividades e realmente cumprir, né, cara? Sim, é isso. É importante também, gente, é que essas metas que vamos criar sejam perfeitamente gerenciáveis. Não adianta também nós falarmos assim, ah, hoje eu quero fazer 100 ligações e a gente sabe que não vai chegar nesse número de 100 porque muitas coisas durante o dia vão acontecer e a gente tem essa consciência. Então, se estabelecemos pequenas metas que já é o próximo tópico, pequenas metas cumpridas nos levam mais longe. O importante, mais do que estabelecer a meta é cumpri-las, ter essa disposição de cumpri-las. Eu determinei que faria 10 ligações hoje no período da manhã e ia procurar novas 10 pessoas para para falar sobre do Terra e aí eu cumpri. Num primeiro momento pode parecer só 10, podia ser 50, mas melhor 10 e cumpridas do que 50 por fazer. E, por fim, atitude determina a altitude que queremos atingir. Então, isso também é bem interessante. Qual que é o tamanho do nosso sonho? E, para realizarmos esse sonho, quais são as atitudes que vão nos aproximar desse sonho? Isso é importantíssimo pararmos para refletir também a respeito. Pode seguir. Tem que ter a ver com o teu resultado, né, cara? Exato. Exatamente. Outro ponto importante, ouça o que o cliente tem a dizer. Gente, parece simples isso, parece que é uma... Ai, mas isso é uma bobagem, quem é que não ouve o cliente? Mas não é tão simples assim. Saber ouvir o cliente é diferente de apenas ouvi-lo, porque o cliente, ele fala pelas palavras, ele fala pelos gestos, ele fala pelo olhar, ele fala pelo ambiente. Eu já cheguei a fazer a leitura de cliente, gente, só de chegar na sala do cliente, numa empresa, eu fiz uma leitura rapidamente, percebi que lá tinha... Eu já sabia que ele era um corintiano, um exemplo, tá, gente? Ah, eu vi lá um distintivo do Corinthians, sabia que ele era um corintiano, vi uma foto lá de algumas famílias, provavelmente ele tem lá filhos, né? Se não... Enfim, você faz uma leitura chegando no ambiente do cliente, mas não só no ambiente, você consegue fazer essa leitura no próprio cliente, na maneira como ele se expressa, na forma como ele conduz a conversa, no teor dos assuntos, e quando eu falo de cliente, não necessariamente o cliente que já se tornou cliente, mas aquele cliente que a gente quer conquistar, né? Então, você, de repente, está na frente de uma pessoa que gosta muito de falar sobre futebol, um exemplo, e você pode não dominar esse assunto, mas se você parar e deixar ele falar sobre a vitória do time dele, sobre a emoção que ele sentiu quando fez um gol, e você simplesmente ouvir aquilo, para o cliente isso já vai ser algo assim muito bom, né? As pessoas, elas gostam de ser ouvidas. Então, o cliente, ele sempre dará dicas, seja na fala, seja na postura, gere qualidade na conversa, muito importante que a nossa conversa, né? Com os prósperos, com os clientes, tenham qualidade, e quando eu falo de qualidade, não estou falando assim de super assuntos, né? De coisas assim, lógico, de repente vai estar na frente de alguém que é extremamente inteligente, Vem com assuntos que você nem domina, então é o momento de aprender, de parar, ouvir e aprender. Mas eu estou falando assim, qualidade, até nas coisas mais simples é possível a gente ter qualidade, né? Às vezes a pessoa gosta de falar sobre culinária, sobre uma um prato novo que ela aprendeu a fazer, sobre um chá que ela tomou e fez super bem para a saúde, então é muito importante que a gente tenha essa conexão com qualidade com as pessoas. As pessoas se sentem bem quando elas sabem que estão sendo ouvidas, todo mundo gosta de ser ouvido, né? Então isso faz bem, faz bem para o égua e faz bem para o cliente também, que a gente que está ali no nosso radar, né? para vir a ser nosso parceiro nos negócios. Toda boa conversa ela gera insights, então isso também é um outro ponto importante. Talvez aquela pessoa com quem nos aproximamos em primeiro momento para tentar trazer para o nosso negócio, no final não gerou um negócio, mas pode ter certeza que se a gente tiver essa qualidade na audição, vai gerar muitos insights, vai ser uma pessoa que vai ser ponte para nós para falar, meu, não tinha pensado nisso, que ideia, essa simples conversa me gerou uma ideia agora e de repente pode ser a melhor ideia sua daquele mês, né? Então ela sempre vai ter o que agregar e porque no fim, gente, como esse último tópico que eu deixei aí, nada se perde, tudo se aproveita, mas para se aproveitar os nossos ouvidos têm que estar bem abertos, bem focados na pessoa com quem estamos conversando. Kátia, vou fazer uma observação na importância disso que você está falando, porque novamente o cliente ou a pessoa, muitas vezes você está conversando com alguém, se você não estiver presente, a pessoa também percebe que você não está ouvindo, mesmo que você esteja olhando. É lógico que percebe, sem dúvida. A pessoa percebe. E aquilo que você falou, além disso, de ficar muito ruim em relação à prospecção ou mesmo ao relacionamento que você tem com a pessoa, o fato é de você também perder às vezes muitos insights que você colocou aí que poderiam ser aproveitados. Ou seja, você acaba incomodando a pessoa, se tornando alguma coisa desagradável e, além disso, ainda perde aquele tempo que você poderia estar aproveitando para realmente aprender alguma coisa, para gerar alguns insights. Sem dúvida. E, Pedro, um outro ponto importante que eu me lembrei agora. Na medida que a gente vai afinando isso, que tudo na vida é um aprendizado. Quanto mais você vai desenvolvendo as habilidades, mais você vai ganhando percepção das coisas. Quando você começa a desenvolver essa audição com qualidade, com as pessoas com quem você está se relacionando, você vai observando o que não é dito nas palavras. o que fica nas entrelinhas. Então, eu vou dar um exemplo bem bacana sobre isso. Alguns anos atrás, eu e o meu ex-marido nos separamos e a minha filha tinha, na época, 13 anos de idade. E ela sentiu muito o impacto da separação. E, um belo dia, fazia já, indo para dois anos que nós estávamos separados, estava tendo aquela transição de governo. Não sei se você se lembra do Lula para o Bolsonaro. Estava naquela fase de transição. e ela estava falando do Lula, ela estava toda muito inclinada para o Lula e aquilo incomodava um pouco a nossa família, que a gente não era a nossa inclinação política. E ninguém entendia o que estava por trás daquilo. Então, um dia, eu peguei minha filha, levei ela para um ambiente fechado, para um quarto, retirei ela da sala onde ela estava debaixo daquelas críticas. O que é isso, Luana? Não sei o que, você está falando disso. E eu tirei ela daquele ambiente, levei ela para o quarto e falei assim, filha, fechei a porta e falei assim, filha, eu quero te ouvir. Eu quero saber, eu tenho interesse na sua opinião, eu quero saber o que te faz pensar nisso, o que está te levando a pensar dessa forma. E aí ela falou assim, mãe, na época do Lula, mãe, as pessoas comiam mais carne, eu lembro que ela começou a falar assim, tinha mais carne no prato das pessoas, mãe, as pessoas tinham mais coisas, você não percebe isso. e aí nesse momento eu olhei para os olhos da minha filha e eu vi que tinha mais coisa por trás daquilo. E aí ela falou assim, você não lembra, mãe, que a gente ia na casa do meu avô, mãe, o avô que ela se referia era o pai do meu ex-marido, você não lembra, mãe, que a gente ia na casa do meu avô, todo final de semana tinha churrasco na casa dele, mãe, você não lembra disso? E quando ela falou isso, os olhos dela encheram de água, deu uma bola de água. E aí eu parei assim, olhei bem nos olhos dela, e falei assim, filha, do que é que você tem saudade? Do Lula ou da convivência que você tinha com o seu avô? E aí ela desabou no choro. Porque na verdade, o que ela tinha saudade mesmo, ela estava associando esse governo com o tempo que ela tinha de convívio na família, que todo mundo estava mais próximo, entendeu? Só que se você não tem essa... E eu não sou psicóloga, gente, não tenho formação em psicologia, nada disso, mas a percepção de você, a disposição de você entender o que está por trás do que a pessoa está querendo falar é importantíssima nessa hora, porque a pessoa fala pelo olhar. Então, quando os olhos se encheram de água dela, eu percebi que, na verdade, era algo muito mais profundo e não simplesmente uma questão política. Foi só um exemplo que me fez lembrar, né? E assim com os clientes também. É verdade, né, Cátia, porque muitas vezes a gente acaba julgando ao invés de ouvir, né? E o julgamento é muito mais fácil, né? Vai julgar o que a pessoa está falando, se é do Lula, se é do Bolsonaro, seja qualquer outra coisa que a pessoa está falando e você não dá oportunidade à pessoa ou melhor, né? Você não se dá oportunidade de ouvir na realidade o que a pessoa está falando. Exatamente, Pedro. O julgamento é muito mais fácil, né? É isso. Foi inicial. Bacana. Pode seguir, Pedro, por favor. Bom, outro ponto importantíssimo, né? Esse ponto, gente, para mim é fundamental na prospecção. É atenção ao tempo disponível do cliente, não ao nosso tempo. Normalmente, um vendedor, ele fala assim, eu preciso de uma hora para falar com esse cliente, eu não consigo falar em 40 minutos. Mas não é o tempo que você precisa, é o tempo que o cliente tem disponível para você. Isso é fundamental. até porque se você ultrapassar esse tempo do cliente, ele já não vai mais prestar atenção no que você está falando. Ele já vai ficar impaciente, toda hora ele vai ficar olhando no relógio. Então, o que eu costumo fazer, gente? Todas as vezes que eu chegava numa empresa, aliás, antes de chegar na empresa para fazer a apresentação de um serviço, eu falava para o cliente assim, olha, 40 minutos, no máximo uma hora é o tempo que eu preciso para me sentar com você e explicar toda a nossa proposta. E aí eu sentia da parte do cliente, né? Então, valorizar o tempo do cliente, gente, é fundamental. Qual é o tempo que você tem disponível para essa minha apresentação? Porque se você se preparou para uma apresentação de uma hora e o cliente falar assim, olha, essa apresentação não pode passar de 20 minutos, se vira nos 30 e deixa compacto o negócio para você apresentar em 20 minutos, nem que você tenha que queimar algumas etapas do que você tinha planejado, mas não ultrapasse o tempo delimitado pelo cliente. Isso é uma forma também de se mostrar gentil. E a gentileza, ela gera gentileza, isso é provado. E o cliente, ele tende a corresponder, ele percebeu que você foi gentil, que você teve essa delicadeza, então ele vai corresponder na mesma altura. Quando se estipula o tempo, deixamos o cliente mais à vontade, então imagina, se você está na frente de um cliente, vai apresentar lá o do Terra, e você já sabe que o cliente tem 20 minutos da sua disposição, e você fala assim, perfeito, em 20 minutos eu vou conseguir falar o que eu tenho para te falar. O cliente vai ficar mais à vontade, vai ficar relaxado, porque ele vai saber que você não vai ficar passando do tempo e gastando vocabulário ali com ele, vai saber que você está antenado com o tempo que ele estabeleceu. ele sabe que valorizaremos o tempo estabelecido, então as pessoas gostam quando elas sentem que estão sendo valorizadas em suas petições, e aí fica por conta dele estender a apresentação ou não. Já teve situações em que eu acelerei um pouco a apresentação, porque eu comecei, não que o cliente tivesse estipulado um tempo, mas eu vi o cliente impaciente, mas às vezes olhando no relógio, isso já é um indicativo de que alguma coisa já está deixando o cliente incomodado, e aí quando eu acabava o cliente começava a fazer perguntas e aí eu percebi que na verdade o cliente estava muito à vontade, mas ficou por conta dele, não somos nós que estamos ali impactando o tempo do cliente. Quer fazer alguma recebação? Tem um lance legal, que você falou gentileza gera gentileza, e uma vez eu assisti a uma palestra em São Paulo, na realidade foi um... um evento do Rafa Prada, que ele trouxe um cara chamado Robert Celdini, um cara mega famoso, ele tem um livro muito legal, de PHD, de neurociência, que é Armas da Persuasão, e um dos pontos que ele fala é justamente ele, é você, quando você faz uma gentileza, a pessoa entra conscientemente, ela entende que ela te deve também, uma gentileza, você faz um favor, ela te deve um favor, então, isso é fundamental, principalmente, no nosso negócio. É verdade, é verdade, é isso mesmo. Tanto é real isso, Pedro, que ainda hoje eu falava sobre isso nessa reunião que eu tive hoje à tarde com os dois diretores que eu me referia antes do nosso início. O diretor da empresa onde eu trabalho, nós fizemos uma viagem, algum tempo atrás, fomos para Brasília, numa feira de negócios, e aí, num determinado horário, ele nos chamou, ele mandou mensagem pelo WhatsApp, pessoal, vamos sair, vamos tomar alguma coisa, vamos dar uma volta, vamos comer, ele é todo assim, espontâneo, divertido, e nós fomos, e aí, saímos em quatro, mais ou menos, e chegamos no Outback, e aí, quando chegamos no Outback, eu falei, meu Deus, metade do meu ticket vai ficar aqui agora, porque é tudo caro, mas tudo bem, estamos juntos, vamos ficar, e aí, ele pediu, pediu as coisas, quem conhece sabe que lá é caro, as coisas não são tão baratas, e o pessoal bebeu, e comeu e tal, no final, quando chegou a conta que eu já fui pegando para saber quanto é que deu cada parte, que a gente ia dividir, ele juntou tudo e falou, pessoal, isso aqui é por minha conta, está tudo certo e tal, e não por ele ter pago aquilo, não é isso, mas assim, é uma atitude tão gentil, foi tão gentil da parte dele aquilo, ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, até porque cada um tinha lá, condições de estar pagando individualmente, mas foi tão gentil da parte dele que no período de férias, por exemplo, eu não me incomodo nem um pouco de receber uma ligação dele, pedir um favor e atender com maior cordialidade, porque é como você falou, você tem aquele senso assim, você vai na direção dessa pessoa, você se sente, não é na obrigação, mas é algo assim, te impulsiona a devolver aquela gentileza de alguma forma, é bem o que você disse, Pedro, você sabe que nesse evento, eu tenho até hoje guardado, ele tem seis pontos de persuasão que ele criou mundialmente conhecido, e engraçado que ele falou assim, você tem que surpreender o seu cliente, e ele falou assim, debaixo da cadeira de vocês tem um cartão que eu mandei fazer com esses seis pontos, todo mundo foi debaixo da cadeira e estava lá o cartão, vocês ficaram felizes? Todo mundo, porque era um cartão tipo um cartão de crédito, e ele falou assim, agora eu vou falar uma outra coisa, a surpresa maior, talvez vocês não tenham percebido, é que eu mandei fazer em português, porque ele é americano, então ele surpreendeu duas vezes, percebe, com pouca coisa, mas é você valorizar alguns pontos em relação ao teu produto, quando você chegar, a gente entrega um óleo para uma pessoa, e assim, o que vai representar aquele óleo para aquela pessoa, o que representa aquele óleo na realidade no relacionamento, em todo o seu negócio, que isso vai expandir. É verdade, você me fez até me lembrar também, Pedro, eu trabalhava numa agência de viagem alguns anos atrás, e essa agência tinha filial na Bahia, lá em Salvador, e um dia eles quiseram agradar os clientes lá da região, o que a gente vai mandar de brinde lá para eles, mas era algo simbólico, era uma data comemorativa, mas muito simbólica, não era nada sofisticado, e alguém teve a ideia de falar assim, gente, vamos fazer uma cocada, mandar fazer uma cocada caseira, e passar nela aquelas fitinhas, aquelas fitinhas que normalmente os bairros gostam, se embala e manda para esses clientes, e agradou em cheio, a gente recebia e-mails, mensagens do pessoal, porque se valorizou a cultura deles, foi prestando atenção na cultura deles. Coisa simples, né, que... Exato. Pode seguir, Pedro. Ah, já mudei. Ah, já mudou, desculpe. Liste os principais benefícios, né, aqui eu me refiro aos benefícios do produto que está sendo vendido, né, ou do serviço, mas vamos falar especificamente do produto que aqui a live é referente ao Doterra. Então, eu vou falar de mim, tá, gente? Eu fiz uma, eu estudei alguns, como eu não sabia nada de óleos essenciais, quando eu vim para o Doterra, absolutamente nada, o que eu fiz? Eu comecei a relacionar os principais benefícios do óleo de lavanda, do óleo, é, do Líbano, sabe? Então, eu peguei, assim, uns, de cinco a seis, especificamente, fiz uma, escrevi num papel os principais benefícios e comecei a colar. Colei no, na porta do meu, do meu armário, do quarto, onde eu ia ter visibilidade. Então, de tempos em tempos, eu estava batendo o olho, eu estava vendo aquilo, né? dos principais benefícios desses produtos. Então, a minha sugestão é, tenha esta lista em lugares que você tenha visibilidade, né? No seu dia a dia, no seu cotidiano. E faça uma leitura desses benefícios, né? Não é simplesmente colocar lá, mas parar lá, talvez são cinco minutos, nem isso, às vezes, que você vai lá e presta uma atenção mesmo, faz uma leitura com qualidade e aquilo vai fixando, porque a leitura, ela ajuda a fixar, né? As informações. Nos horários, outra dica que eu dou, né? Com relação a isso, nos horários livres, busque mais informações a respeito dos produtos. E o que eu chamo de horários livres? De repente, está na recepção, vai para uma consulta médica, está lá na recepção, está esperando. O tempo que fica lá impaciente, ai, que impaciência, meu Deus, esse médico não vai me chamar, pega lá o WhatsApp, pega as mensagens que chegam ali num grupo específico lá do Terra e vai estudando. Ali tem informações que, às vezes, no dia a dia, a gente não teve tempo para parar, mas naquele momento ali, esperando por uma consulta médica ou, então, numa festinha de aniversário que teve que levar um filho, alguém para acompanhar, e, de repente, está ali meio de lado, pega o celular, vai estudando. Tem N formas de se aproveitar o tempo e absorvendo essas informações. E a última dica nesse tópico é teste os produtos. Teste. Isso é fundamental. Tenha as suas próprias experiências com o produto, porque na hora de falar, de novo, na hora de falar para o cliente, teremos muito mais propriedade. Você sabe, Cátia, que hoje aconteceu um negócio muito muito top comigo em relação ao produto. Algum tempo atrás, eu vi um vídeo no Metball. Quem não conhece, o Metball é um americano lá que foi o cara que lançou a linha do Doterra aqui no Brasil, uma das linhas. E eu vi ele usando o orégano para tirar uma vergonha que ele tinha aqui em cima. Eu tirei uma daqui hoje que parecia uma medalha. Hoje não, porque eu já vi... Hã? E eu venho usando o orégano já há um mês, mais ou menos. E hoje ela caiu. Olha! Gente, mas pelo amor, tomem cuidado com o óleo de orégano. pelo amor, ele é muito forte. Então, assim, o que eu fazia, né? Para não ter muito problema. Eu passava o óleo de coco em volta e depois colocava o orégano em cima da verruga. Porque se ele escorresse, pelo menos tinha o óleo de coco. mas é que arranca a verruga mesmo. O negócio é forte, viu? Está vendo? Você teve uma experiência com o produto, não é, Pedro? Na pizza é uma delícia também, viu? Na pizza é ótimo. É muito! É muito! Eu gostei, achei ótimo. É, assim, o óleo de orégano, já fica aqui para o pessoal que não sabe e precisa de diluição. Então, por exemplo, quer fazer um azeite saborizado? É uma gota de orégano para meio litro de azeite, uma gota para 500 ml. Se você colocar duas, você não come aquilo de jeito nenhum. Não confie no Fernando porque ele está fazendo batom. O Fernando vira o vidro na pizza. Já saquei tudo. Come sim. Vamos lá, Cátia. Vamos lá. Próximo tópico. Treine sua voz e a sua postura. Gente, é muito importante nós pararmos. Eu não tinha esse hábito. Eu passei a ter, né, com o tempo, para prestar atenção na minha voz. Eu chegava até a fazer gravações, assim. Eu pegava o celular e eu lia, eu lia um texto, assim, no celular. Depois eu soltava, né, e ficava me ouvindo. Isso parece bobagem, mas é importantíssimo porque a entonação da sua voz na frente de um cliente pode fazer toda a diferença para captar a atenção dele. Então, uma pergunta, né, que eu faço. Você já prestou atenção na sua voz? Você fala apressada ou lentamente, né? Se você fala muito apressadamente, pode deixar o cliente meio, assim, ansioso, né? Ficar até agitado com a sua fala. Se você fala muito lentamente, o cliente também pode entrar na, tipo, ai, meu Deus, não tenho saco para ficar ouvindo que lenga-lenga, né? Então, a gente tem que achar um ponto de equilíbrio de forma que consiga captar a atenção do cliente, né? E isso pode ser treinado, tá, gente? Então, é possível melhorar a entonação da voz com simples exercícios. No Google, a gente tem N tipos de exercícios que é só colocar lá exercícios para treinar a voz, entonação da voz, vai vir vários. Nossa voz, gente, é instrumento do nosso trabalho. Se nós trabalhamos com vendas e queremos atrair pessoas, de que maneira faremos isso? Lógico, como eu falei, podemos fazer por escrito, mandar mensagem, né? Hoje temos toda a tecnologia a nosso dispor. Porém, a voz, ela é fundamental. Em algum momento, a gente vai ter que trocar informações com esse cliente, né? Então, vamos cuidar da nossa voz. Um outro ponto muito importante aqui, nesse tópico, é tenha um palavreado agradável. Eu sempre falo isso muito para minha filha. Minha filha é adolescente, então, enfrentando aquele desafio, né? De todos os pais que têm adolescentes. Filha, para de falar gíria, melhora o seu palavreado. Sabe assim, tem coisas que você tem que estar ali ajustando, porque parece uma bobagem. Quando a gente é mais jovem, parece que quanto mais de qualquer jeito a gente fala, mais a gente chama a atenção dos mais jovens. Porém, na medida que o tempo vai passando, a gente vai vendo a importância de ter postura, de ter boas palavras, né? Ter boas colocações. Então, isso também é treinado. E, por fim, gente, como que a gente treina isso? Com leitura. Essa é a minha principal dica. Leitura contribui muito para melhorarmos nosso vocabulário. Muito. Acho que o Pedro pode até fazer alguns adendos a respeito, Pedro. É legal. É bom. Assim, duas coisas super importantes que você falou aqui. A entonação da sua voz é muito importante, porque a pessoa percebe, né? Se você está falando sem emoção ou com emoção. Exato. Isso é muito importante. É verdade. Palavras que você precisa realmente dar ênfase naquilo que você está falando. E a leitura, obviamente, ela melhora o vocabulário. E se você puder fazer a leitura ainda falando aquilo que você está lendo, melhor ainda. porque você percebe, você vai prestar mais atenção naquilo que você está lendo porque você tem que falar, você não perde o foco. E, gente, nesse tópico específico, eu quero até trazer uma experiência que eu tive. Eu tinha sete anos de idade e eu morava na freguesia do O com meus avós, né? Eu fiquei morando com eles durante um tempo. Meus pais vieram para o Embu das Artes e eu fiquei lá com os meus avós maternos. E, nessa ocasião, eu fazia a primeira série na escola. E, por conviver com meus avós, meus avós eram do interior, muito simples. Então, eles falavam assim, minha avó tinha um hábito de falar bicicleta, sabe assim, né? E eu falava assim, do jeito que eu ouvia no convívio com eles, eu projetava. E aí, eu fui para a primeira série. Na primeira série, eu tive uma professora que eu sempre falo, uma professora exímia, assim, exemplar. Ela identificou isso, ela percebia que eu falava grobo, bicicleta, e não conseguia sair daquilo. Então, um dia, ela me levou para o fundo da sala, ela meio que deu atividades para os alunos e me levou para o fundo, se sentou comigo e falou para mim assim, Cátia, olha para mim. Olha a minha língua, onde vai quando eu falo Cláudia? E aí, eu olhava para ela, assim, eu lembro até hoje, né? E ela, Cláudia. E eu vi a língua subir, assim, para o céu da boca, né? Aí, ela falou, agora tenta você, leva a língua lá em cima e fala Cláudia, pausadamente. Gente, ela fez isso, acho que uma semana e nunca mais eu falei bicicleta, grobo. Então, você percebe que é uma questão também de treino. A nossa língua, ela precisa ser treinada. E se a gente não prestar muito atenção, até com o tempo, mesmo falando corretamente, se não nos atentarmos, daqui a pouco a gente relaxa também, começa a atropelar as palavras, né? Precisamos ter esse treino periódico, né? Assim, constante. Legal. Não perca o cliente de vista. Gente, esse é um tópico importantíssimo. O cliente que está em sua lista não deve ser riscado. O máximo que pode acontecer é ele mudar de etapa. Então, como a gente já viu num treinamento aí, em algum desses treinamentos que nós passamos, né? Sai de uma etapa e vai para uma outra. Eu vou ligar para esse cliente daqui três meses, eu vou ligar daqui seis meses, não importa. mas eu não vou esquecer ele. Ele não vai ficar esquecido. Eu não vou riscá-lo. Ele vai ficar ali. Lembre-se do aniversário, de datas comemorativas e mande mensagem, né? Às vezes, uma simples mensagem, um simples telefonema, né? Parabéns pelo seu dia. Se, de repente, o seu cliente, esse mês, por exemplo, eu fiquei sabendo agora, meu pai comentou que tem alguma comemoração a ver com o exército, né? Não sei nem se é hoje, se não me engano, mas é o mês de abril. Então, se, de repente, eu tenho um cliente que é um militar, ele vai gostar de saber, de repente, que foi lembrado, né? Parabéns aí, estou sabendo que tem uma data comemorativa que tem a ver com a sua profissão. Dia do médico, nós temos várias, várias datas comemorativas. Dia do professor, tem um cliente que é professor e, nossa, ele me lembrou, lembrou da minha profissão. Então, essas coisas, dia do dentista, a gente tem o doutor Fábio aí no grupo, né? Essas coisas agradam muito, mas, especialmente, o dia do aniversário. Eu acho que isso agrada muito, né? E quando eu estou na frente de um cliente, eu sempre tenho o hábito de, de alguma forma, descobrir a data de aniversário e mandar uma mensagem. Nem que seja um simples parabéns, né? Felicidades e sempre agrada. Ele não gosta, né? Outra coisa importante, eu tive numa cliente recentemente, e, aliás, tratando com ela, por telefone, e, num dado momento, ela falou, Kátia, eu fiquei um pouco afastada por uns dias porque eu peguei COVID, mas agora está tudo bem e tal. E aí, eu já registrei aquela informação. No dia que fomos fazer a instalação do serviço no apartamento dela, a primeira coisa que eu perguntei para ela, Dona Neuza, como é que está? Como é que foi? A senhora se recuperou bem? Está tudo bem? Sabe, esse interesse, e, de novo, genuíno, né? Sem demonstrar que você está atrás de algum ganho com aquela informação, o cliente percebe que é genuíno, que é sincero, e isso também agrada o cliente, né? Traz uma confiança dele com relação à nossa pessoa, né? Outro ponto muito importante aqui, envia uma mensagem de ânimo, uma simples informação importante. eu costumo fazer muito isso. Por exemplo, eu fiz isso hoje. Eu tenho alguns amigos do ramo de tecnologia da informação, e eu vi uma notícia muito, eu abri um jornal digital e vi uma notícia em que eu achei interessante que tem a ver com uma marca de, uma empresa, uma indústria automobilística que está usando um tipo de software. E eu vi que tinha a ver com o serviço dele, então eu só peguei aquilo e compartilhei. Falei, olha que interessante. Então, isso é muito legal também, né? Coisas assim, singelas, mas que você fala assim, olha, a pessoa se lembrou, né? Está falando do meu segmento, as pessoas gostam disso, né? Eu falo isso por experiência própria, gente, porque eu tenho uma prima, como eu trabalho também numa empresa de viagens corporativas, no meio da pandemia, tudo que era relacionado a viagens corporativas, notícias que saiu, ela compartilhava a mensagem comigo. Eu abri aquele link e eu falava assim, caramba, ela está lembrando de mim. É muito satisfatório isso, né? Porque as pessoas gostam de ser lembradas. Não é lembrar só na hora da prospecção, né? Exato, Pedro, é isso aí. É cultivar, né? É como um jardim que você vai cultivando, né? Para ficar sempre bonito. E, por fim, comemore cada avanço nessa jornada de prospecção, né? Um simples avanço, uma resposta positiva de um cliente, algo, né? Um elogio. Eu costumo fazer... Olha, para vocês terem uma ideia, gente, eu, quando eu termino de... Tem um determinado segmento que eu atuo, quando finaliza tudo para o cliente que eu faço um pós-venda, estou sabendo que o cliente está satisfeito, eu costumo falar o seguinte, olha, por livre e espontânea vontade, se você quiser, mande uma mensagem, registre a sua satisfação, porque isso vai nos ajudar a mostrar, né? A nossa eficiência da nossa marca para outros clientes. E a pessoa faz de livre e espontânea vontade, ela faz. E ela até capricha. E aí, o que eu faço? Eu salvo aquilo, eu vou dando print, né? Cada mensagem que eu recebo, eu tenho uma coleção disso. E eu dou print e depois eu jogo no grupo onde a gente faz parte para que aquelas pessoas também possam fazer uso daquilo, né? Então, por exemplo, falando aqui do nosso grupo do Terra, se a gente tem um bom testemunho de um cliente que ele mandou lá, passou para nós, para um de nós, joga no grupo, porque aquele testemunho daquele cliente pode servir para o nosso colega que também está prospectando alguém. Isso é muito bacana, tá, gente? São dicas. Essa parte, gente, acho que já é o último slide, né, Pedro? Isso. Se não me engano. Essa parte é uma reflexão para nós mesmos, tá? Que eu deixei aqui. Lembre-se que você também é cliente. Nós somos clientes. Antes de queremos ser um cliente, nós somos clientes. Então, sendo cliente, como que você gosta de ser atendido? O que você gosta e o que você não gosta que façam com você, por exemplo, quando você entra numa loja ou quando você liga numa empresa querendo saber de um determinado produto, o que você gosta? O que te agrada e o que não te agrada? O que te move a comprar ou deixar de comprar algo? Porque eu já deixei de comprar, gente, já me retirei de estabelecimento porque a atitude do vendedor não me desagradou. Eu falei, ai, meu Deus, não tenho... Sabe, eu saí. Falei, outro dia eu venho com mais calma se eu estivesse muito afim daquele produto. E ao contrário, e o contrário também é verdadeiro. Eu já cheguei a comprar porque foi um jeito de me atender tão especial que eu falei, assim, gente, não posso sair daqui sem comprar pelo menos alguma coisa para ajudar esse vendedor. Como você se sente ao perceber que alguém está tentando te convencer de algo? Você se sente subestimado? Você se sente assim? Tipo, você põe uma roupa no corpo e o vendedor vira e fala nossa, você está lindo de morrer. Você está vendo que está horroroso aqui. Você fala, meu Deus, onde que ele está vendo? Ele está simplesmente querendo te empurrar. Falso. Falso. Então, você fala assim, gente... Então, isso é... Como que você se sente? Você tem paciência com vendedores chatos? Aquelas pessoas que não param de falar? Nem perguntaram qual que é o seu tempo? Quanto tempo você tem disponível? E já querem despejar tudo em cima de você? Agora, uma reflexão. Imagine que você pode recriar um novo modelo de vendedor. E esse vendedor é você. Como é que você faria esse novo modelo? É isso. E, por fim, gente, espero que dê tempo, Pedro. É bem rapidinho. Eu selecionei aqui que eu acho que simplesmente falar sem ter uma experiência para citar fica assim, meio vazio. Eu gosto de trazer experiências reais. Então, eu vou citar... Eu anotei aqui alguns exemplos que eu passei e que espero que de alguma forma agregue aí para vocês, tá? Legal. Eu trabalhei... Alguns anos atrás, eu trabalhei numa grande agência de viagens na época, a maior da América Latina. Ela estava em 150 países. E eu estava precisando muito de um emprego na época, né? E uma amiga minha virou para mim e falou assim, Kátia, manda seu currículo para uma empresa. Tem uma empresa, né? Eu acho que é seu perfil. Manda um currículo para esse local que eu acho que vai dar tudo certo para você. Quando eu vi o endereço do e-mail, estava assim, o rh arroba cwt ponto com ponto br. E eu olhei, e eu não era do ramo de viagens ainda corporativa, sabia muito pouco sobre isso? Eu pensei assim comigo, gente, CWT, meu Deus, deve ser uma empresa de fundo de quintal, né? Mas eu vou mandar meu currículo. Nunca ouvi falar CWT, mas eu vou mandar. Gente, simplesmente, quando eu fui chamada, fui chamada para fazer as entrevistas, cheguei a trabalhar lá, trabalhei, tive a honra de trabalhar nessa empresa por três anos, eu estava diante da Carlson Wagon Lee Travel, na época maior da América Latina. Então, aí eu tive uma primeira lição na minha jornada profissional. Nunca despreze, nunca faça, como é que fala, julgamentos, julgamentos precipitados, porque você pode estar, de repente, diante de um grande cliente e você vai falar assim, nossa, eu vou nessa casa e apresentar o do terra para essa pessoa, acho que aqui eles não têm condições, não, não sei o quê, e de repente ali está um grande potencial de negócios, né? Um outro exemplo também, nessa linha, só não vou citar, dessa vez eu não vou citar o nome da empresa por uma questão de ética, porque o exemplo já não é tão legal, mas eu entrei com um diretor numa grande empresa do segmento de automotiva, de São Bernardo do Campo, grande nome, gente. Quando fomos chamados para essa reunião, eu falei, meu Deus, não acredito que eu vou entrar nesta empresa, meu Deus, deve ser um luxo essa empresa, deve ser uma coisa assim, fiquei assim, oriçada para estar lá dentro, né? Quando nós chegamos lá, a recepção, não tinha ninguém na recepção, e não era na época de pandemia não, viu gente? Isso aí já passa de 10 anos. Não tinha ninguém na recepção para nos receber, a gente ficou um tempo ali para tentar vir alguém para nos atender, de repente, meu ex-diretor, ele olha assim para a direita e fala, vou pelo menos tomar um cafezinho, tem um café ali, eu vou tomar. Nós nos dirigimos à mesinha, uma recepção muito feia, assim, visivelmente falando, nos dirigimos lá e ele foi se servir. Quando ele tomou aquele café, ele soltou, ele falou, meu Deus, o café está um gelo, está horrível. E a gente estava dentro de uma empresa que era para impressionar qualquer um pelo nome, só que não era nada daquilo que a gente criou de expectativa, né? Então, novamente... A experiência não foi legal, né? Novamente, não tire conclusões pela aparência, porque pode se decepcionar. E outro exemplo também que eu deixei aqui, muito legal, né? Que eu quero compartilhar com vocês, foi numa empresa que eu estive na Microcity, em Minas Gerais, Nova Lima, região de Nova Lima, que é a grande... região metropolitana de BH, né? E essa empresa, gente, é de tecnologia e eu lembro que eu fui atendida, eu fui tão bem atendida nessa empresa desde a recepção, desde a pessoa que me atendeu, que me recepcionou até chegar na pessoa com quem eu tive a reunião, eu saí de lá impressionadíssima. Então, a gente vê a importância também nessa trajetória de vendas de passar por treinamentos, de ser bem treinado, né? De saber entrar, saber sair e também da pessoa que vai nos receber, né? Nós, no caso, nós vamos lidar com muitas pessoas, vamos receber muitas pessoas, também saber passar essa boa impressão, né? E para finalizar, gente, prometo que agora é para finalizar. Quando eu estava com uns 20... Na casa dos 20 anos de idade, eu fazia faculdade, estudava à tarde no Mackenzie, fazia pedagogia, então foi um período que eu não trabalhava. Então, eu não tinha... Eu não ficava dando foco nas roupas, assim, mais estilosa, né? Meu jeito de se vestir era calça jeans, era apropriado com o momento que eu estava vivenciando que era na faculdade, ainda no período vespertino. Só que aí, teve necessidade, minha família passou por uma crise financeira, tive que largar a faculdade e eu tive que ir para o mercado de trabalho, mas eu ainda não estava... Não tinha dinheiro, assim, para ter um banho de loja, né? E sair atrás de emprego. Então, me vesti razoavelmente bem e fui. Na época, eram aquelas agências de emprego que você pode chegar, né? Que tinha as vagas, né? Do lado de fora. E eu entrei, gente, subi no primeiro escritório que eu vi e a menina me mediu, assim, de cima para baixo, assim, né? E eu falei assim, ah, é sobre aquela vaga para recepcionista, né? Ela falou assim, ah, é aquela vaga... Você fala inglês? Aí eu falei assim, não, mas é a outra vaga, não é a de bilingue. Aí ela foi fazendo perguntas, perguntas, até ela achar um ponto que ela viu que não tinha como me atender, né? Para que eu fizesse uma ficha ali com ela. E ela falou, sinto muito, mas eu não vou poder te... Não vou nem dar ficha para você fazer, porque você não preenche o requisito necessário. E aí, ao invés de eu sair de lá abatida, que no primeiro momento eu deveria ficar, né? Da maneira como eu fui atendida, nem me deu a oportunidade de preencher uma ficha sequer, eu não me abati. Eu lembro que eu saía, estava na região da Faria Lima, eu virei a esquina, entrei na Morato Coelho e já tinha uma outra agência de empregos, e eu entrei nessa agência e na porta não tinha nenhuma vaga específica para a minha área. Mas, ao contrário daquela menina, uma outra pessoa extremamente receptiva me recebeu e falou, olha, eu não tenho uma vaga para a sua área específica, mas eu tenho aqui uma área que eu acho que casa com a sua experiência, de conversar com você. Se você quiser, eu faço uma carta de apresentação e te mando agora, é aqui na Faria Lima. Eu falei, eu quero, estava precisando muito do emprego. E, gente, resumindo a história, eu fui admitida nessa empresa onde eu trabalhei seis anos, a empresa se chamava Soma Seguradora, ela foi adquirida depois de um tempo pela Match Life e foi uma das melhores empresas onde eu trabalhei em termos de salário, eu trabalhava meio período, as pessoas eram maravilhosas, um ambiente de trabalho maravilhoso, eu aprendi coisas, isso no ano de 1996, que hoje, que eles já tinham tecnologia, que hoje tem empresa que não tem a tecnologia que eles tinham, para vocês terem ideia da empresa. E aonde eu quero chegar com tudo isso? é, infelizmente, para ela, para essa pessoa, ela me classificou pelo que ela viu, né, na frente. Mas, aquela, aquele ânimo, que aquilo não me abateu de tal forma que eu saí desanimada, pelo contrário, eu me animei para continuar em, atrás do meu objetivo, que era encontrar um emprego, e algo, talvez, muito mais extraordinário do que aquela vaga de recepcionista aconteceu. Então, esses são alguns exemplos, né, nessa jornada aí de cliente, de empresa, que vale a pena compartilhar. Legal. Muito show, Cátia, muito show. Esse ponto tem muito a ver, né, com, tem até um, uma charge aí na internet, tem um cara numa caverna, né, que ele está, que ele está com uma picareta, né, e só falta mais, mais uma, uma machadada ali, uma picaretada, para ele alcançar o outro lado, né, e muitas vezes ele desiste porque ainda não tem a visão do que vai acontecer, né, então, muitas vezes nós estamos a um passo de mudar a nossa vida e por ficar, por desistir, nós acabamos aí voltando para, para um ponto não desejado, show de bola, muito legal. Verdade. Cátia, obrigado pela... Também, show, Cátia. Obrigado pela... Show de bola, parabéns. Gratidão. Obrigada. Pela palestra, por compartilhar teu conhecimento, por preparar e realmente dar espaço, dar esse passo aí em relação àquilo que você está procurando na realidade, seu objetivo, seu sonho. Pode ter certeza que a cada segunda-feira, não é só você que aprende, todo mundo é que aprende. Então, gratidão da minha parte. Da mesma forma, gente, muito obrigada pela oportunidade. gratidão, Cátia, show. Muito obrigada, Ben. Parabéns. Obrigada. Show de bola, galera. Bom, eu gostaria que alguém do grupo se quantificasse para a semana que vem, fazer alguma apresentação, trazer algum conteúdo. Nós já tivemos a própria Roberta, ela avisou que ela precisaria sair, o Fábio, a Dani, quem mais? A Cátia. A Cátia. A Cátia, ela é a segunda vez. Então, se alguém quiser trazer para a próxima semana, eu falei um pouco a semana passada também de conteúdo sobre ponte para as pessoas que estão chegando agora com o Paulo, provavelmente com o Perosco aí a semana que vem, que a gente possa agregar com informações de prospecção, de convidar, de apresentar, de cadastrar. O pós-venda também, que é o acompanhar, que nós falamos aqui, a Cátia falou bastante sobre isso, e hoje é tão importante acompanhar que eles até mudaram um pouco esse lance de pós-venda, já não é mais pós-venda, na realidade é o Customer Success, que é você, depois que você entrega o seu produto, que é a nossa consultoria de bem-estar, na realidade. Quando a pessoa recebe os olhos, vamos fazer o quê? Nós vamos fazer, dar uma consultoria para ela, que é para que essa pessoa tenha sucesso na utilização do produto. nós queremos que ela tenha sucesso, não é só vender. Então, o sucesso do cliente hoje é algo que está explodindo, e quem ajuda o cliente realmente a ter sucesso depois que ele adquirir o seu produto é que vai fazer a diferença. Ok. Parabéns, Cátia, muito obrigado. Muito obrigada, Paulo. Paulo, você não conhece o Dr. Fábio, o Dr. Fábio, acabei de chegar, gente, desculpa. Prazer, rapaz, eu ouvi tudo, viu, Cátia? Parabéns mais uma vez. Muito obrigada, doutor. Para quem falava que não sabia apresentar direito, estava com dificuldade, não vi nada disso, viu, Cátia? Obrigada, obrigada. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, e é sincero, muito sincero, pode ter certeza que vocês contribuem para essa tranquilidade, porque eu sei que estou diante de um grupo que apoia, e isso é fundamental também na parte da segurança, na hora de falar, de expor. Legal. Pedro, sobre o que você estava falando sobre a próxima segunda-feira, lembra-se que eu comentei com você sobre aquele treinamento que eu participei de PNL em vendas? Aham. E eu gostaria muito de ter a oportunidade de compartilhar também, foram dicas extremamente valiosas, que é sobre o perfil de cliente com quem a gente lida, né? Muito importante a gente ter essa leitura, eu estou diante de que tipo de cliente, né? E isso é um treino também, a gente pode ser treinado nisso. E foi enriquecedor o curso que eu fiz, gente, nesse treinamento, o que foi agregado para mim nesse aspecto foi algo assim muito enriquecedor. E eu gostaria de compartilhar também. Então, é algo sequencial. Primeiro, hoje falamos sobre fugiu o título, como melhorar a prospecção em vendas, e na sequência poderíamos também falar sobre o perfil de clientes, se vocês concordarem, evidentemente. Bom, podemos sim, Kátia. toda a predisposição aí é bem aceita. Semana que vem nós falamos sobre isso, mas eu gostaria também que outras pessoas também se prontificassem a ajudar, porque quando nós nos prontificamos a fazer uma apresentação, nós temos que estudar, você sabe muito bem disso. Lá no início você fez a sua primeira apresentação, acho que foi do... nossa... foi do Viva. Não, não foi do Viva, foi do outro. Foi do Soluções Naturais. Soluções Naturais. Então, é uma oportunidade que todos nós temos aí de realmente aprender o produto. Mesmo que a gente tenha pouco conhecimento, depois, na outra segunda, eu gostaria que alguém que ainda não apresentou se prontificasse para fazer a apresentação. Beleza? Perfeito. Bom. Então, é isso aí, gente. Muito obrigado. Vamos pular lá para a outra sala agora. Obrigado a vocês. E aprender mais um pouco lá com aquela galera. Você vai pôr o link? Acho que não tem o link ainda. Ah, deixa eu colocar lá. Já vou colocar agora. Tá. Perfeito. Pelo jeito, é imperdível mesmo, hein? Interessante aquilo que você estava falando, Kátia, que o ser humano ele fareja na autenticidade, né? Tem que ser 100% verdadeiro mesmo, né? É isso que é interessante. Verdade. Porque você também percebe quando algo foge da naturalidade. Exato. Ninguém é bobo, né? Ninguém é bobo. É verdade. Beleza, gente. Show de bola. Já coloquei lá no grupo. Uma excelente semana para vocês. Pessoal, eu vou colocar lá no grupo. Nós estamos com uma ideia de fazer algumas coisas essa semana aí para dar um arranque na nossa pontuação. Amanhã tem uma live, Fernando. Eu vou dar uma pensada em alguma coisa aqui. Vamos dar uma puxada também para trazer o pessoal. Não é só conteúdo também que a gente passa, mas dá um jeito de convidar a galera para vir para o negócio, para vir para o produto, para a gente dar um arranque de mês aí. Sim. Beleza? Tem uma conversa também, viu, Pedrão? Prazer que a gente faz aí. Tá legal. Se quiser fazer uma live quinta-feira também, estou à tua disposição, Fabiano. A gente está finalizando uma apresentação para o pessoal da clínica, viu, Pedro? A gente, esse final de semana aí, a gente fez um trabalho aí para formatar. E até vou falar para a Renata, se bobear não, nessa segunda ou na outra, ela apresentar esse, fazer essa apresentação nossa. Que é uma outra maneira. Tá legal. Eu vou pensar aqui alguma coisa para dar a gente também. Vamos ver se a gente dá uma agitada aí para dar um arranque nesse final de mês aí. Legal. Valeu, galera. Beijo, boa noite a todos. Obrigado, Caio. Tchau, Renata. Imagina, que é um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.